Mas vamos lá, vamos lá. Um pouquinho atrasado? Um pouquinho, mas... O Vibe Animes é mega happy. Pelo visto, isso é uma versão de M4, né? Let's go em um, dois, três. Mano, eu tô até agora chocado com a minha incapacidade intelectual de não ter reconhecido que era o instrumental do rap dos Hokages na música do próprio mega happy da Champion Diamond. Até agora eu não tô aceitando a minha burrice. Tá dizendo pra escrever seu nome Que lá no alto sabe que consome Haki na mente, shakuma, nós come Machado, rita, minha espada é sagrada Quando a mente eu corto ao meio com ela Amo, minha chacho, protege a floresta Se a preguiça tá cansando a beça no Vale do Fim Eu perdi, mas eu voltei na GaNinja Tá com um figurante na mão Esses cinco kagis, o pai é vilão Cês nunca vão ser pares pro gom É um mago negre só GLE Com esses três E-ships eu faço a fusão E ainda tinha um EZOK E não tem esses ninjas usando suidão Com um suco eu acabo com essa merda E sem andar esse game se zera Mano, eu sou pro desde a face beta Radiane é o pecado da inveja Oh, 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 oh Eu tô em canto Com Shinigami Mano, o meu cérebro tá achando estranho o MH Puxando esse tom mais agudo da voz dele Por tanto tempo Um, dois, três, quatro Só renegado Yeah Yeah Esse deve ficar Cês vivi dizendo que tamo protegido Se brotar titã a gente tá fudido Eles não são nossa amiga Se ele te pega vai te Eu não temo ninguém Mano, porque eu sou uma rede Tenho fama Mas eu sempre morro no final Vê a carta do baralho da tchau Três, dois, a casa é revindo Sério, eu tenho dó do curirim Protagonista de um anime chone Eu sou mais um herói no caminho Meto a porrada Te quebro Te juro É pouca É que vale essa troca em mim Na quadro Rivalvis Vem um dia ruim Ponto de três Passei Já fui Vai ter experiência Mano, como eu queria ter mais tempo sobrando pra assistir tantos animes, tá ligado? Porque tem muito, muito, muita coisa que eu tô atrasado Tipo, Dr. Stone, Violent Saga, Jujutsu, aí The Promised Neverland Mano, é tanta coisa que eu fico assim tentando parar pra pensar aí Mano, me falta tempo Ah Mas fazer o que? A gente vai A gente vai ali, tipo, correndo atrás do prejuízo Pra ir se equilibrando, né? Eu tô fazendo isso com Boku no Hero Tô fazendo isso com One Piece Tô fazendo E pretendo fazer isso com os outros animes ao longo do tempo, né? Eu acho que, tipo, de todos os animes que foram citados nessa música aí Eu acho que o único personagem que eu penso assim Ah, cara, tô pouco me fodendo pra ele Eu nunca vou assistir essa porra, nem pretendo É o tal do Ayano Ayano Kouji, eu acho aquele cara com Aquele todo calculista Frio, pensativo Quieto, né? Eu até gravei alguns reacts, né? Pra músicas relacionadas a esse personagem Só que, mano Ele não me chamou nem um pouco de atenção, mano Um personagem que parece ser chato pra caralho Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado desse react, gente Até a próxima E eu fui